Bora minha galera boa do canal, trazendo aqui mais um vídeo a parcial aí do torneio de René da Paraíba E segundo as informações aí, o vaqueiro Adjelce juntamente com o vaqueiro Alex aí, saíram campeões do torneio E segundo as informações aí, torneio rachado aí pra 10 duplas de vaqueiro É isso aí minha galera boa, já vou deixar aí uns áudios aí com os vaqueiros explicando aí que foi rachado pra 10 turma aí É seu Antônio, é esse gado mesmo, essa boiada pra mim que é Ficar 12, bater o dia todo, só ficar, só voar 2 e a pé Quem falou foi Cicinha aqui, que rachou pra 10, parece mil real e uma moto parece Bora turma, boa tarde, arrepelo, pra 10 É, hoje eu não tinha mato não aí, eu não tinha gado como essa parcial aí Pode matar esse gado todinho, se botasse o gado de Marcelo Buraqueiro aí num pasto Disputar esse torneio aí, piorou num mato Poxa, não tem condição não, o tanto de rodada que já teve aí O que é 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 o gado de Marcelo Buraqueiro aí Aí é 20 e 0, descendo a rede de cita, desci do Fugia... 20 e 0, descendo o Fugia... Basta a bola! Eita! Basta a bola! Basta a bola! Basta a bola! E aí! Basta a cabeça, o Major! Basta a cabeça, o Major, a direita de Fugia... A unidade do direito... Lá vem ela, lá vem, lá vem... Abra a porteira, Major! Abra a porteira, Major! Olha o lado esquerdo, Vigi, olha o lado esquerdo